Feliz Test Guide Triumph Street Triple 765 RS Que gostoso que é relembrar a pilotagem de uma Triumph Principalmente falando dessa aqui Eu comecei numa Daytona 675 Aquele ataque de curva onde você olha já está entrando O fôlego do motor em todos os giros A saída de curva forte Você viu lá no festival e agora eu levei ela na pista Andei na rua, posso te passar um feedback E as principais mudanças Começando pelo motor O cabeçote teve um trabalho novo Fluxo de ar melhorado Ela ganhou 7 cavalos a mais em relação ao motor antigo E agora isso chega a 130 cavalos a 12 mil giros Antes eram uns 700, ganhou 300 aí O torque, estamos falando de quase 8 quilos a 9.500 Ou seja, antes era 10.800, 1.000 mais cedo Então você tem a patada, luxo aqui embaixo E o fôlego lá em cima Entre aspas, porque 9.000, 12.000 está lá em cima O que te dá isso? Aquela elasticidade do 3 cilindros ainda melhorada E o cara que gosta de cambiar Ele engole em marcha E o cara que gosta de cambiar em uma marcha só Tem força e um rolê prazeroso Kickstitch, ramp and down, melhorou também o tempo de corte Então se você troca cedo, está maior isso E se você troca a marcha lá em cima O corte é menor E aí o câmbio também está uma manteiguinha Então esse corte deixou tudo mais preciso Eu só usei embreagem aqui Pra sair de farol e parar a moto As reduções também, o freio motor Não atrapalha Ele ajuda muito bem pra quem tem dificuldade com o freio traseiro A bomba então Estamos falando aqui de uma 19 Breno Que você tem a possibilidade de regular a pegada dela Até 21 A precisão do freio O quanto você vai colocar de força ou não Com regulagem no manete Freio radial Pinça bem Disco duplo 310 milímetros Aero keep A suspensão dianteira 41 milímetros de diâmetro Uma chuva com regulagem Dos dois lados de hidráulico Então você tem aqui um leque bom De ajuste fino Manual Freio que para mesmo E ela tem uma fadiga interessante Que é o seguinte Chega até um ponto E fica estabilizado E já era Não desce mais o manejo Você não precisa nem se preocupar Que você não vai ficar sem freio Teve uma hora que eu peguei Fiz umas 15 voltas seguidas aqui E o freio estava do mesmo jeito Atrás do disco de 220 milímetros Falando em mapas Agora são 5 Eu vou falar logo do que eu gostei Que é o track Onde você tem A besta de traseiro desligado O dianteiro quase ninguém Controle de tração Também Só na hora que você iria se matar E ela tem uma leitura agora Que tanto a transferência de peso Da dianteira para traseiro Quanto a inclinações Tudo isso interligado Numa IMU de 6 eixos Que te ajuda muito Na pilotagem esportiva E eu andei desse jeito na pista E vou falar que a eletrônica Não me atrapalhou em nada Pelo contrário Me ajudou E se você for fazer um track day Você pode colocar nesse mapa E não me enche em nada Se você quiser configurar ele Chegar um pouco de potência Tudo você consegue aqui A morte que você vai trazer Estamos falando de um Ones Que dispensa comentários Como ela vem Setup de fábrica Você só vai colocar aqui A sua bunda em andar E você também consegue Regulagem de pré-carga E os hidráulicos manual Então eu gosto dessa regulagem Porque você tem mais precisão E consegue acertar Melhor a moto Outro ponto também É que ela tem uma proteção Antes da coroa Coroa em alumínio E a gente usa na pista Por exemplo Se o seu pé escapa da pedaleira Não vai direto pra lá Vem com um Pirelli Super Corsa Aliás Você vai pegar essa moto Vai andar com ela sim Não coloque um pneu inferior Porque ela quer esse pneu De verdade Pra você ter uma performance luxo Então um 185, 150, 70 E digo mais O que acontece Como ela tem força Ela não tem a moça de direção Dependendo do que você fizer Ela vai dar umas timadas Estabiliza muito rápido Mas estamos falando de Super Corsa Se você troca o pneu Isso vai ser maior ainda Se você for uma pegada Mais desagressiva E se incomodar um pouco Pode ser que talvez Você tenha que colocar A moça de direção No meu caso aqui Eu achei que a timada É muito tranquila Se eu fosse falar Um detalhe que pode incomodar Seria a timada da dianteira Devido a força que ela tem A patada Outro ponto Quando você ligar o painel Demora um pouco Liga o painel Vai se trocar Você volta Porque até ele ler tudo Que tem aqui Ele vai estar pronto Pra você se divertir E aí você consegue mudar A cor do combustível Das informações Você tem quatro cores Você consegue mudar a layout É um TFT de 5 polegadas Onde você tem todas as informações Próxima revisão RPM A temperatura Um shift light Que te auxilia Também na pilotagem Peso dela 188 quilos 15 litros O tanque de capacidade Farol Pisca Lanterna Full LED E é o seguinte Eu só tenho elogio Pra máquina De verdade Se você quer uma moto 2 Disfarçada Tá aqui Esse motor É sensacional O chassi Pô Balança alumínio Alumínio Aqui Você tem uma Liga de titânio No meio Torce de um jeito luxo Pra te favorecer Eu falo torçando Você não vai sentir Eu tinha a minha Era uma 2009 É uma professora É o que eu posso te dizer Então se você está procurando Uma naked animal É essa aqui Pode ir sem medo de ser feliz Porque a moto está muito divertida Muito precisa Muito na mão Tranquilo Feirinhos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tamo together E agora o próximo AutoTall E tráfego Obrigado Matei uma saudade Aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.